...da Rádio Capital FM. E a agenda aproveita o embalo e dá como dica de discos os lançamentos dos dois grupos. Aproveitando essa febre da Dance Music, eu quero mostrar os dois grupos pra vocês. Este é o Konkan, ou Delgo Harris. Ele é produtor, músico, DJ e está com seu novo LP, Syntonic, super interessante. Quero mostrar pra vocês a faixa Liberty, com participação especial de Debbie Cole. Outro destaque é o disco do trio de Minneapolis, Information Society, que faz mais sucesso aqui no Brasil do que no seu próprio país. Rek é o seu novo LP, cheio de samplers e efeitos sonoros. E How Long é o hit que a gente vai curtir agora. A CIDADE NO BRASIL Bom, no mais é só a gente conferir ao vivo no gigante do Álvares Cabral, dia 28, Information Society com o KAM juntos, no terceiro aniversário da Rádio Capital FM. A gente se vê por lá. Can I say I love you, we've got to see this through. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.